Ô tio, o que você toma? É Vitamino Rossi, molequinho, se liga só Caramba, como esse cara é grande? Cê é louco, parece o Hulk O lobo tata, mas não fale, quando volta é só revolta Se morde, estraçalha, por isso um zack até volta, corta Quando nós chega na gym, geral fica olhando em choque Cara fechada, então pode vir aqui, só quebra a dor de lock Juta aí todas as anilhas, que agora é hora de brincar Só no insta é mil maravilhas, aqui já é bom até orar Joga logo esse pretendo, é Vitamino Rossi, Bang pesado Vacilada, gosto de veneno, quem já usou sabe tá ligado Não é mexão, é Bang louco, põe mais peso e mete marcha Do lado alguns mostram fogo, já não é espesso, é fora da caixa Vitamino Rossi, só pra cavalo, Husky Lion, fecha a Ju Não é modinha, não é embalo, pretendo levantar até de fundo Vitamino Rossi, só pra cavalo, Husky Lion, fecha a Ju Me tomatei, aí eu me calo, é sem caô, não é assusto Pro pimento, frio de raça, Vitamino Rossi, é cabuloso Valível, nunca fracasso, só pra cavalo, malicioso Na tensa de pimenta, formigando até o limite Bota peso, que não aguenta, duvidar, faço convite Com o estesito, põe pra cima, neurótico de guerra, de verdade Faladores, nós intima, só entre nós, sem maldade Eu só quero o meu shape, minha bela e minha grana Deixa esse, se enfrente, não é minha meta ser bacana Vitamino Rossi, só pra cavalo, Husky Lion, fecha a Ju Não é modinha, não é embalo, pretendo levantar até de fundo Vitamino Rossi, só pra cavalo, Husky Lion, fecha a Ju Então bater aí, eu me calo, é sem caô, não é assusto Vitamino Rossi, só pra cavalo, Husky Lion, fecha a Ju Não é modinha, não é embalo, pretendo levantar até de fundo Vitamino Rossi, só pra cavalo, Husky Lion, fecha a Ju Então bater aí, eu me calo, é sem caô, não é assusto É Vitamino Rossi, parceiro Tá ligado? É lógico que for, moleque É Husky Lion Nós Tchau, tchau